Os santistas de corintianos entraram no estádio em clima de harmonia. No meio das 13 mil pessoas que vieram ver o clássico, um torcedor especial, o Rei Pelé, que fez questão de prestigiar o Peixe. Em campo, as duas equipes estavam desfalcadas. O Santos não contava com o craque Giovani e quatro titulares. O Timão sentia falta de cinco jogadores, mas em compensação, veio com a dupla dinâmica Marcelinho Carioca e Edmundo. O primeiro tempo foi de muita luta e faltas violentas. O juiz Flávio de Carvalho começou a distribuir cartões amarelos. Foram 13 ao todo. Aí aconteceram as expulsões. O zagueiro Henrique derrubou Camando Caia e acabou indo para o chuveiro mais cedo. E foi Camando Caia que perdeu uma grande chance na cara de Ronaldo. O troco corintiano veio com o Bernardo. Frente a frente com o Edinho, ele cabeceou para fora. O Santos abriu o placar com o Marcos Paulo. Ele avançou e mandou uma bomba no ângulo de Ronaldo. Um golaço. Mas a festa Santista durou pouco. Marcelinho cruzou na medida para Edmundo empatar o clássico. Um a um. Edmundo tinha tudo para ser um dos destaques da partida, mas acabou expulso. O Bandeirinha viu a agressão do jogador no zagueiro Sandro e avisou o juiz. No finzinho da primeira etapa, o jogo ficou mais emocionante. Macedo tocou por cima de Ronaldo e a bola bateu na trave. Depois o goleiro pegou o rebote. No segundo tempo, o Santos também perdeu dois jogadores. Marcos Paulo e Jean foram expulsos. Com nove atletas, as equipes se mandaram em busca do desempate. Em tarde inspirada, Marcelinho levou o Corinthians em busca da virada. Assustou Edinho nesta cobrança de falta. Depois deu um chute perigoso que fez o goleiro Santista bater roupa. Na terceira tentativa, não teve perdão. Uma jogada de gênio, Marcelinho deu um chapéu em Ronaldo e marcou um gol de placa. O Santos sentiu o golpe, mas não se entregou em campo. Numa jogada pela esquerda, Wagner disputou a bola com Carlos Roberto e caiu na área. O juiz marcou o pênalti. O zagueiro Sandro bateu forte e empatou o clássico. Dois a dois. As equipes ainda arriscaram o ataque, mas sem perigo. Neste lance, a torcida Santista pediu o pênalti de Bernardo em Arthur. Na jogada, o goleiro Ronaldo acabou se machucando e foi substituído. Aí não teve tempo para mais nada. O clássico ficou mesmo no dois a dois.